Mas caso eu fico perdido nessa parte aqui da tela aqui, só pra fazer um resumão de tudo o que acontece aqui. Da esquerda pra direita e de cima pra baixo eu vou falando tudo que tem aqui na minha tela no momento, tá? O tesouro aqui em cima. O que é o tesouro? O tesouro é o dinheiro que eu tenho em caixa no momento. Então eu tenho, por exemplo, 4.500 pra gastar. Então se eu vier aqui e querer construir, por exemplo, essa cidade aqui, eu ia gastar 8.280, o que eu não tenho. Que eu não posso construir, tá? Esse segundo aqui é a renda prevista que você vai ganhar no próximo turno. Então assim que eu passar o turno, se eu tiver com 4.000 ainda, eu vou ganhar mais 7.000 em cima desses 4.000. Que vai pra 11.000 aproximadamente aí com os números quebrados aqui juntos. O terceiro número aqui que é a influência. A influência é uma mecânica única dos elfos nobres, que eles podem usar pra atormentar e atrapalhar relações ou melhorar relações de uma facção com a outra ou da sua facção com outra facção. Então, por exemplo, a minha relação com essa facção do Tyrion, que é a facção de Ethane, ela é muito positiva ali, ó. Somos amigos confiáveis. Mas se eu quiser, eu posso vir aqui e piorar nossas relações a ponto de fazer ele declarar guerra em mim sem eu precisar declarar guerra nele. Ou eu puxar outra facção aqui, por exemplo, sei lá, que tá perto dele, Avelorn, ver aqui a relação de um com o outro, que tá atenta, e sair piorando loucamente até eles declararem guerra no outro. Esse daqui do quarto valor, conhecimento arcano, esse daqui é de um mod que eu coloquei, dessa facção dos elfos nobres, que adiciona essa biblioteca aqui, que eu mostrei mais cedo aí, que é um recurso que a gente ganha através de batalhas e pegando povoados inimigos, pra gente construir pergaminhos, equipamentos, magia, adquirir seguidores, cada um com certos buffs aqui que você vê. Então aqui dá mais defesa, mais essência, magia, e isso você vai equipando tudo no seu herói. Aí, depois de todos os valores que eu falei aqui, vem os efeitos que estão passando na sua facção no momento atual. Então o primeiro evento que a gente tem aqui é o Caos Sem Surge. O que é o Caos Sem Surge? É a primeira leva da invasão do caos chegando no mundo. Então quando chega a primeira leva de invasão do caos no mundo, aparece ali Corrupção do Caos mais um em todas as províncias. A Corrupção do Caos, só pra explicar ali, cada povoada aqui, ela tem essas quatro informações de corrupção, né? Imaculada, é se a sua facção não tiver nenhuma relação com nenhuma força corruptora, no caso ali são as corrupções do Caos, Vampírica e Skaven. Então a nossa facção não tem, então a gente tem que espalhar o máximo de Imaculada possível nas regiões aí, né? Mas se a gente acabar pegando uma região que, por exemplo, a região que tem muito caos, que é essas regiões mais ao norte aqui, que é Norska. Aqui tem Corrupção do Caos passiva que fica crescendo na povoada que você pegar. Então, mesmo que você seja uma facção de Imaculada, você vai ter uma corrupção constante de caos subindo. Só que de qualquer forma, mesmo que a gente não esteja numa região caótica, por estar acontecendo evento de invasão do caos no mundo, tem mais um de Corrupção do Caos em todas as províncias. Então, vai crescendo bem devagarinho a Corrupção do Caos aqui, ao ponto de equilibrar com a sua Imaculada. Então é sempre assim, ah, você tem tantos porcentos de Imaculada, tantos porcentos de Corrupção do Caos. E isso vai te dar uma penalidade de X de Ordem Pública. O que é Ordem Pública? Ordem Pública é o que leva o seu povoado a ter uma rebelião ou não. Então você vê aqui que o nosso povoado de Brione, essa província inteira, que é Brione e Carcassone, ela tá com menos 63 de Ordem Pública, que é essa carinha vermelha aqui, que ela tá vermelha porque tá negativa a Ordem Pública. Só que ela tá tendo uma variação de mais 6. Ou seja, se a gente manter esse ritmo, aqui você consegue ver todos os números do porquê que tá mais 6 na troca de turno. Então, se a gente continuar nesse ritmo, vai chegar a um ponto que a Ordem Pública vai estar positiva. E aí, não tem isso que a gente bater rebelião, que é quando a gente chegar em menos 100. Se bater menos 100, a Ordem Pública reseta, não, fica menos 80, que é como se fossem os rebeldes da sua província saindo pra... pra causar no seu povoado. Então eles vão ficar, por exemplo, aqui do lado de fora, saqueando, juntando exército, até que eles tenham condições de atacar seu povoado. Aí se eles conseguirem atacar o povoado e vencer, eles vão colonizar aqui e pegar de volta. Se for uma facção que for destruída, por exemplo, aqui se eu destruir Carcassonne, que é a facção que começaria, que começa aqui no mapa, né? Se eles tiver uma rebelião deles, eles pegarem o povoado, a facção de Carcassonne volta no mapa. O que mais? Então a gente tem outros valores aqui, que são eventos que aparecem de acordo com o turno que a gente passa. Tem vários eventos. No momento tem estaques aqui que dá 20 de dano de arma pra todos os exércitos da facção. Mestre da Batalha também, que é outro evento, que dá mais 5 de liderança pra todos os exércitos. Isso aqui, linha de experimento, é uma mecânica do jogo que eu acabo tirando, porque eu não acho certo, que seria o quê? Cada exército que você monta, o próximo exército custa mais que o primeiro, por exemplo. Ah, recrutei uma unidade aqui que custa 100. No segundo exército, essa unidade que custa 100 vai custar 200. No terceiro exército vai custar 400. No quarto exército vai custar 500. E assim vai subindo incrivelmente. Então eu tiro isso aqui porque eu não acho legal, porque se a unidade custa tanto, ela tem que custar tanto, independente de quantos exércitos você tem. Beleza? É pra frear o jogador isso aqui, mas eu não acho muito legal, então eu tiro. O que mais? Sim, eu tô falando bastante, mas eu vou explicar tudo, porque eu gosto de deixar todo mundo a par do que está acontecendo no jogo. Tá, no povoado aqui a gente tem, além da ordem pública, né, essa moedinha aqui que mostra o quanto essa cidade específica, essa região, está te dando de renda no momento. Então aqui em Brione a gente ganha 373 de renda por turno. E na província inteira que a gente vê aqui no geral, ó, essa aqui tá me dando 61, então não vai dar muito não. Mas aqui tem um painel aqui nessas províncias. Eu vou falar o painel na ordem, vai. O primeiro painel aqui que você consegue ver é missões e buscas. Então aqui são missões que o jogo vai te dando conforme você passa o turno, que você pode fazer ou não, é diferente. A menos que seja uma missão de vitória da campanha. Aí você tem que fazer pra você conseguir vencer a campanha. Mas como a gente tá jogando com facção de mod, não vai ter isso. Então essa é uma missão que apareceu quando a gente passou o turno aí, uma missão padrão que aparece de acordo com o que você tá atuando no mapa. Ah, ataca tal povoado, destrói tal exército, pega tal item, faz não sei o que. Então vai aparecendo aqui e aí você, dependendo do que você fizer, você ganha uma recompensa. Tá? Segundo painel, eventos, que são as coisas que aconteceram no último turno que você passou. Então, por exemplo, você pode passar o turno. Se você passou o turno, você fala, ah, vou ali no banheiro, já volto aí. Ou vou pegar uma água e já volto. Aí você aproveita aqui quando você voltar. Ah, deixa eu ver o que aconteceu. Ah, teve excedente, teve aliança militar, não sei o que. Aconteceu tudo isso aqui. Beleza? Segundo painel, terceiro painel, na verdade. Senhores Heróis. O que é o painel Senhores Heróis? São todos exércitos e heróis que você tem no mapa. Então, por exemplo, se eu clicar aqui duas vezes, né, dando dois cliques, eu chego no mapa, eu chego no mapa aqui no exército que eu tô clicando. Então aqui do Belenar, ele tá com esses dois heróis incluso. Tanto que você vê aqui que tem uma setinha indicando que eles estão dentro do exército. Da Galadiel, do Trianduil, do Sokar, e assim vai. Aí o quarto painel, províncias. Províncias são todas as cidades que tem no mapa. Ele começa ordenando todas as que você tem e depois ele mostra as adicionais aqui, as que você não possui. Caso você queira ver quanto que tá ganhando de dinheiro, se você tiver essa informação, né, que você precisa ter visão dela. Se você não consegue descobrir isso. Mas, no princípio, ele mostra o seu. E aqui você pode ordenar por nome, você pode ordenar por ordem pública, de pior pra melhor, né, que é o que eu faço pra ver onde tá a ordem pública aqui, por exemplo. Ah, aqui eu tô ordenando de pior pra melhor. Então o que eu vou pegar com essa informação? A cidade que tá mais perto de atingir menos 100 pra acontecer uma rebelião. Então essa aqui tá menos 89 e tá trocando menos 1 por turno. Então a gente tem que tomar cuidado disso aqui, que daqui a pouco vai ter uma rebelião. Beleza? Quinto painel. São as facções conhecidas. É toda facção que você encontra no mapa, que quando você começa jogando, você não vai ter visão de todas as facções que tem no mapa, obviamente. Você vê que tem aqui umas regiões do mapa que estão pintadas, né, aqui. E aqui no mapa a gente tem essa... Opa, pera aí, meu FPS cai muito quando eu faço isso. Não posso. E tem essa névoa aqui, que são as regiões que a gente não visualizou ainda. Então você não vai saber que facções estão aqui. Certo? Então de painéis são esses. Aí aqui tem o último botãozinho aqui dessa parte de cima, que é a sua facção. Se você colocar só o mouse em cima, ela vai te mostrar os efeitos que a sua facção que você tá jogando no momento, ela dá pra você. Então no caso nosso aqui, dá esses bônus específicos. Cada facção tem o seu bônus específico. Se você clicar, só ignora aqui o fundo vermelho, que não vai ter a foto do cara porque é mod. Ele te mostra qual é a sua capital, quantas províncias você controla, quantos povoados você controla, que a província é um conjunto de povoados, né. Quanto que é o seu tesouro atual, quanto que é a sua renda. Seus efeitos da facção, você consegue ver um por um aqui, que é aquilo lá que eu mostrei pra você aqui em cima. Os climas que são adequados pra sua facção, os climas que são desagradáveis e os climas que são inadequados. O que é clima adequado, desagradável e inadequado? Deixa eu tomar uma água aqui que eu tô até com a garganta seca. Enfim, vamos lá. Clima adequado. Clima adequado é uma região que você pode construir no mapa, que indica por esse anelzinho verde aqui, ó. Tá vendo? Quando tem esse anelzinho verde em volta aqui do clima, é que ele é um clima adequado pra você. Se ele for adequado, você não tem penalidade nenhuma. Se você pegar uma região desagradável, que é essa região que a gente tá pegando aqui agora, você já pega essas penalidades todas aqui na província. Então, você vai perder a ordem pública, as construções são mais caras, você perde a reposição de exército, você perde tempo de construção, você perde reina gerada. Que mais? Pera aí que eu me perdi. Ah tá. E o último, inadequado, a penalidade é muito maior. Então, a ordem pública é menos 3, custo de construção é mais 50%, taxa de reposição é menos 15%, crescimento é menos 7%, tempo de construção é mais 100% pra todas as construções, duração de recrutamento mais um turno pra todas as unidades, renda gerada por todas as construções, menos 50%. Então, você vai ter uma penalidade absurda pra manter uma região dessa aqui. A máquina não sofre tanto com isso, porque ela tem o clima, tipo, o que ela pegar, menos 1. Então, se ela pegar uma região de clima desagradável, pra ela vai ser adequada. Se ela pegar uma região de clima inadequado, pra ela vai ser desagradável. Tá? O que mais que eu esqueci de falar? Tá. Isso aqui é importante. Reposição. Reposição de exército. O que é a reposição de exército, Zan, que você me pergunta? Reposição de exército é o tempo que demora pro seu exército se repor depois de uma batalha. Então, vamos supor que você lutou essa batalha e você tinha 75 mais espadachins, mas quando você saiu da batalha, tinha 40. Vamos supor aqui que aconteceu isso. Quando você voltar da batalha, vai aparecer essas cruzinhas verdes aqui embaixo, tá vendo? Se a gente colocar o mouse em cima, por exemplo, aqui é a vida de um ano. Deixa eu ver se tem uma unidade machucada, que é melhor explicar. Mais fácil. Aqui, por exemplo, aqui a gente tem uma espadachinha que tá machucada, né? Você viu que o total dele lá era 75 no outro exército. Então, aqui ele tá com 58. Se a gente colocar o mouse em cima da cruz aqui, de acordo com a região que a gente tá e a taxa de reposição desse exército, a gente demoraria 5 turnos até recuperar a unidade inteira com 75. Então, quanto maior a sua reposição, mais rápido você vai conseguir deixar seu exército cheio de novo pra conseguir lutar as batalhas seguintes, né? Se você pegar, por exemplo, aqui. Eu tenho esse herói dessa facção, que cada herói tem uma habilidade específica. Eu já vou explicar isso também. Esse herói tem uma habilidade aqui que é passiva, que é repor tropas. Então, ele aumenta a reposição aqui, no caso, por enquanto, aumentando 7%, né? Então, eu já tenho uma penalidade aqui na região que eu tô de menos 8, certo? E aí, esse carinha aqui, ele dá 7% e eu tenho 2. Então, eu tô ganhando 14, só que eu tô perdendo 8 por causa aqui do clima. Então, eu fico com um total de 6% de reposição a mais, certo? Eu tô respirando, gente. Relaxa. Tô respirando, fica tranquilo. E o que mais eu posso explicar aqui dessa parte da tela? Bom, essa parte aqui da esquerda é os status das unidades que você tem no seu exército. Então, por exemplo, qualquer um que você passar aqui, você vê que vai estar diferente. No caso, ele tá colocando alguns números positivos e negativos, porque ele tá comparando com esse herói meu que tá selecionado, tá? Então, vamos lá, um por um. Aqui são algumas coisas específicas que cada unidade tem. Então, por exemplo, armadura encantada. Ataques mágicos surtem pouco efeito contra o portador dessa armadura encantada. Normalmente, o que tá escrito aqui em cima, nesse verdinho, reflete aqui embaixo nos status das unidades. Então, essa armadura encantada, ela vem aqui nessa resistência magia, que é 30%. Esse blindado escudado, ele vem no resiliência e com escudo. Antigrandes é aqui na força da arma, falando que ele tem bônus contra unidades grandes. E defesa contra investidas é aqui na defesa especializada contra investidas. Então, normalmente, tudo que tem aqui em cima, reflete nessa parte de baixo aqui. Aí você vai ter o número do tanto de unidade que ele tem no geral, quanto que você precisa por turno pra manter essa unidade que você tem no exército, e a experiência que a unidade tá no momento e quanto que ela precisa pra atingir o próximo nível. Que, no caso, a experiência que você vai ganhando conforme você vai lutando batalhas. Aqui embaixo você tem a vida total da unidade, né? Quando ela tá com as 90 unidades cheias, ela tem 6 mil de vida. Armadura. Armadura, como o próprio jogo já tá dizendo aqui, não tem como explicar melhor que isso. É a resistência de uma unidade a projéteis e ataques corpo a corpo. Então, você vai ter armadura... Por exemplo, o cara vai bater 30 se tem tanto de armadura, vai reduzir uma porcentagem em X de acordo com a sua armadura. Se você tiver o escudo aqui, por exemplo, o nosso escudo é o Tier 2, né? Que é o segundo melhor. A gente tem 55% de chance de bloquear todos os ataques frontais à distância causados por equipamentos leves. Então, arc e flecha, essas coisas, a gente consegue bloquear tranquilamente. Com os 50% de chance. Liderança é o que mantém a unidade lutando. Então, quando você tá lutando, diversas coisas vão acabar influenciando a sua unidade e a liderança dela. Então, se ela estiver começando a lutar, se ela estiver vencendo, ela vai ganhar um bônus de liderança. Se ela começar a perder, ela começa a perder liderança. Se ela tomar investida pelas cosas, ela perde liderança. Se ela for flanqueada por uma infantaria qualquer ou monstro, ela perde liderança. Se tiver alguma unidade no mapa que esteja atacando essa unidade, que causa medo, ela já perde liderança só de estar perto dela. Se ela tomar magia, ela perde liderança. Se ela tomar flechas ou projetos de artilharia, ela perde liderança pros dois separados. Um pra projetos e outro pra artilharia. Se a liderança chegar a menos que zero, a unidade começa a debandar no campo de batalha e você tem o direito de correr atrás dela, atacando quem estiver correndo, sem que ela revide de volta, né? Se você revida de volta, então... Velocidade é o que determina o quão rápido ela anda no campo de batalha. Então, uma infantaria aqui, por exemplo, é 38. Os cavaleiros do Príncipe de Gacones aqui, por exemplo, é 86 que a gente tem. Então, ele é muito mais rápido, obviamente, porque ele tem uma montaria, né? Ataque corpo a corpo é a porcentagem de chance que você tem de acertar um ataque no inimigo que você está lutando, né? Isso vale pra cada entidade que você tem aqui dessa 75 da infantaria, por exemplo. O defesa corpo a corpo é a quantidade de chance que você tem de esquivar de um golpe do inimigo, então 41%, mais ou menos. E isso vai... Mas a gente tem uma conta muito louca entre ataque e defesa corpo a corpo pra ver o acerto e defesa, mas aí eu já não sei dizer. Mas é basicamente isso, tá? Força da arma é o dano que você dá, dividido pelo dano base... Pera... Dano causado pela arma da unidade, dividido entre o dano base e o dano perfurante. O dano base é o que aparece aqui, o 58, né? E se a unidade tiver o dano perfurante, ele ajuda a passar um pouco dessa resistência que a armadura causa aqui, que a gente leu mais cedo, né? Então se ela tiver dano perfurante, a armadura aqui pode acabar não contando como 100, pode pegar um pouco menor, então você vai causar mais dano. Bônus de investida é o quanto que você ganha de dano adicional na sua força da arma quando você dá uma investida na unidade. Então se você tá correndo pra atacar, você tá com o bônus de investida até com as unidades colhidas. Depois que elas colidirem, vai sair esse bônus de investida e elas vão continuar brigando com os status normais aí de força da arma. Se você atacar uma unidade pelo lado, ela vai tomar uma penalidade, se não me engano, de 45% na defesa corpo a corpo, quando ela estiver lutando. Se você atacar por trás, se eu não me engano, é 75% a menos. Então é muito menor do que estaria aqui. Então é o momento perfeito pra você dar dano a uma unidade e flanqueando ela, em qualquer situação possível. 2 mil anos, é muita coisa pra explicar, gente, mas eu me comprometi. Bom, o que mais falta? Tá, essa parte aqui de baixo, que eu acho que é a última que falta eu falar. Aqui são diversos painéis que você tem. Esses três aqui tem toda a facção que você jogar, então o objetivo de vitória, no caso a gente tem aqui mesmo campanha de mod, o rapaz colocou. Então se você fizer esses objetivos, vai aparecer a tela de vitória pra você na campanha. Diplomacia, que é onde você interage pra fazer comércio, pacto de inagressão, alianças afins, pedir dinheiro, e todas essas opções... Espera, deixa eu pegar alguém que não tenha comércio. Todas essas opções aqui. Todas essas opções, você pode fazer. Então alianças, você pode confederar, se a unidade for da mesma cultura que você, confederar basicamente é você unificar tudo num grande povo, né? Fazer alianças afins, acessar as tropas, que é você poder andar numa região sem tomar penalidade de diplomacia. Porque se, por exemplo, eu não tenho acessar as tropas com esse cara aqui. Se eu chegar nas cidades dele com um exército e começar a passear lá, todo turno que eu ficar parado lá, eu vou tomar uma penalidade de diplomacia com ele, que eu tô violando fronteiras. Então você precisa de acessar as tropas pra poder fazer isso sem penalidade. Bom, aqui do painel, o primeiro é que você consegue ver a raça, né? Então ele separa aqui por grupos. Elfos nobres, Albion, Amazônias, Anões, Arábia, Bretônia. O segundo é o nome da facção, que você tá vendo aqui, Caras da Caraque, Cavaleiros de Órigo, Carcassone, Guerreiros do Caos. Aqui é a força da facção de acordo com o top de todas, né? Então, Guerreiros do Caos é força 1, Anões é força 2, Tileia tá na força 3, Eu sou força 4, que você tá vendo aqui, Império é força 5. Povoados é a quantidade de cidades que a facção tem. Então se a gente pegar aqui a maior, por exemplo, Anões tem 25. Lothurn tem 14, 11, 11 e assim vai. Tratados mostram o que você tem já de acordo com aquela facção. Então, por exemplo, aqui em Etânia eu tenho essas tropas, eu posso andar nas cidades dele sem tomar penalidade. E ele é meu vassalo. Alvo de guerra é se o cara for seu aliado e você conseguir coordenar aqui com os alvos de guerra. Por exemplo, eu posso pegar aqui, marcar algum inimigo meu no mapa e pode ser que a unidade que a máquina vá lá atacar ele ou não, né? Depende muito da boa vontade dela. Posso cancelar o alvo aqui também embaixo, posso me aproximar do alvo que eu escolhi pra ele atacar. No caso tá esse aqui agora, dos piratas. Comércio, se tiver branco é que você tem acesso à capital da facção, você encontra um caminho pra chegar nela pra fazer o comércio. Só que se tiver branco é que você não tem o comércio feito. Se tiver verde é que já tem o comércio acontecendo. E ele vai descrever todos os recursos que você tá importando e exportando dessa facção. Enquanto você tá ganhando, inclusive, no geral disso tudo. Postura é o que mostra o quanto de relação que você tem com essa facção e o que ela gosta e o que ela desgosta que você tá fazendo. Então, por exemplo, os anões não gostam da gente porque a gente fez ações militares contra Parravon e Carcassone. E isso tá fazendo eles odiar a gente. O que é compreensível. Dessa parte aqui, basicamente, é pra mostrar também um pouco dos acordos que você tem. Então, o primeiro painel aqui, que são os aliados defensivos. O que são aliados defensivos? São aliados que eles vão te ajudar a entrar em guerra com todo mundo que declara guerra em você. Então, se vier os anões nesse momento, declara guerra em mim, quem será chamado pra guerra serão meus aliados defensivos. Aliados defensivos, se eu não tivesse militares, né? Então, os aliados defensivos são os chamados pra me ajudar a me defender, como o próprio nome já diz. Aliados militares, eles não só ajudam você quando você for atacado em guerras, mas também nos que você ataca. Então, se eu declarar guerra nos anões, eu vou chamar todos esses três aliados militares em cima dos anões pra declarar guerra junto comigo. Eles têm chance de recusar, participar ou não, né? Então, não conte muito com isso. Mas, normalmente, eles são comportáveis. Beleza? Mas, como eu tenho aliados defensivos e militares, se os anões me atacarem, tanto o defensivo quanto o militar vão se juntar na briga. Mas, se eu atacar os anões, só os militares que se juntam. Os defensivos não participam. As duas espadas aqui mostram com quem você está em guerra no momento. E, se você dar um clique aqui nas bandeiras, ele vai mostrar aonde essa facção está no mapa. Pra, talvez, você ficar atento e falar, ah, eles podem me atacar daqui. Então, você pode ficar ligado com isso. A quarta linha aqui são as facções que você tem em comércio, tá? Então, você consegue ver aqui uma por uma quantos você está ganhando. Mesma coisa que é a seção de comércio aqui da diplomacia. E, por último, aqui, os vassalos que você tem. Então, eu vou mostrar aqui quantos vassalos você tem no total. E, se você clicar, a mesma coisa. Você consegue ver qual facção que é o seu vassalo e onde ela está no mapa. Aqui embaixo, eu mostro todos os seus bens de comércio que você está produzindo. Que você está exportando para os seus aliados aí. Quantos você está ganhando por cada um desses. E, eu acho que eu cobri tudo, velho. Ah, faltou na verdade só isso aqui. Tecnologia. Toda facção tem uma árvore de tecnologia. O que é a árvore de tecnologia? São coisas que você vai pesquisando. Que demoram uma quantidade de X de turnos. Que vão te dar uma melhoria. Então, por exemplo, se eu pegar uma de exemplo aqui. Essa dá 10% de força da arma para unidades de Piqueiros, Guarda Marinha e Guarda Argentia. São 3 tipos de unidades. Que vão ganhar esse bônus de força da arma. E, quanto mais você vai pesquisando, mais fortes unidades vão ficando. Basicamente é isso. E, quanto mais avançado aqui, pelo menos nos Elfos Nobres. Quanto mais avançado você pegar aqui os avanços militares. Maior será o grau de força da unidade. Acho que só faltou falar do painel de construção. Para cobrir tudo. Então, cada cidade tem uma quantidade X de slots que você pode construir. Para desenvolver sua cidade, tanto economicamente quanto militarmente. E você pode ver o que te servirá melhor. Então, por exemplo, aqui eu estou em uma região que eu estou longe da minha capital. Eu estou em guerra com umas facções em volta de mim. Então, o que seria interessante? Eu costumo fazer isso em todo povoado. Mas aí, vai de você, jogador. O que eu costumo fazer? Em todo povoado, eu construo essa parada aqui, que tem em toda facção. Que são as muralhas que servem para aumentar o quanto de guarnição você tem. Guarnição são exércitos que você não controla no mapa. Sem mod, obviamente. Com mod você consegue controlar eles. Mas você não controla eles no mapa de forma alguma. E você só consegue ver eles clicando aqui nessa informação de guarnição. Que ao invés de aparecer as construções, ele vai mostrar quais unidades você tem dentro do seu povoado. Para defender em caso ele sofra um cerco. E se você fizer em povoados pequenos, aqui no level 3. Os povoados pequenos vão ganhar muralha também quando você atingir essa construção no level 3. Isso muda de acordo com a facção que você estiver jogando. Tem facções que ganham muralha de acordo com o nível da cidade. Mas, no geral, o mais comum é quando você constrói essa guarnição no level 3, que elas ganham muralha. O povoado maior da província, que é esse que tem o maior número de slots de construção. Ele já começa com muralha por default. É um padrão, né? Então, você... Ou default, né? Default é mais bonito de falar. Default, ele já começa por padrão aí a... A... A ter muralha na povoada. Então, se alguém cercar aqui, ele vai ter que construir algum arete ou torre de cerco para poder atacar a cidade. Mas, se alguém atacar, por exemplo, Brione, antes que eu termine de construir esse negócio aqui da... Que da muralha, ele vai conseguir atacar no mesmo turno e pegar a cidade, se não conseguir me defender. Beleza? Aí, as construções... Você pode olhar o painel aqui, clicando com o direito. Se você tiver uma cidade de level 1, que seja o level que for. Você põe o mouse acima aqui, clica com o direito em qualquer construção. Com o direito do mouse. Ele vai abrir o painel de todas as construções que você pode fazer nessa cidade. Aí, você pode pensar, mesmo antes de você poder construir aquela construção, o que vai ser melhor para você no momento atual. Então, por exemplo, ah, eu quero recrutar dragões aqui, Zan. O que eu faço? Ah, eu preciso aqui achar o dragão. Cadê o dragão, dragão, dragão? Aqui, morar no dragão. Ah, o que eu preciso para fazer esse dragão? Eu preciso de uma cidade de level 4, né? Porque, tá vendo aqui, ó? Do lado esquerdo que mostra o nível da cidade. Então, aqui a gente tá no nível 4. Então, eu preciso de uma cidade de level 4. E, aparentemente, só isso. Se você precisar de mais alguma coisa, normalmente o jogo vai te falar. Por exemplo, ah, tal unidade vai precisar aqui de... Por exemplo, essa unidade aqui, se eu colocar o mouse em cima... Pera aí. Se eu colocar o mouse em cima dessa unidade, você tá vendo que tem uma setinha apontando numa construção ali? Essa construção é uma construção que você tem que fazer para você poder recrutar essa unidade no campo de batalha. Ou na campanha, quer dizer. Se você não fizer essa construção, ela vai estar com a construção feita, mas você não pode recrutar essa unidade enquanto você não fizer os requisitos que ela pede. E cada construção te dá um benefício único aí, né? Dependendo da facção, os benefícios são maiores. Então, por exemplo, isso aqui dá taxa de pesquisa, capacidade de magos que eu posso recrutar, coisa assim. Isso aqui dá um crescimento na província. Também esqueci de falar isso. que para você subir de level aqui nas cidades, né? Você gasta de crescimento aqui 1, 2, 3, 4 e 5. E o crescimento é esse negócio que vai acumulando aqui, que ele fala, ah, vai demorar um turno até o acidente populacional. Ah, tá acumulando tanto por turno. Aqui, no caso, tá 6 turnos até o acidente. Então, quando eu atingir 6 turnos, ele vai aumentar o acidente para 2. Então, se eu tivesse uma cidade de level 1, eu ia poder melhorar a cidade do level 1 para o level 2. E aí você vai seguir, ah, agora tem que pegar 3 de crescimento. Pegou 3, aí eu posso gastar o crescimento, melhorar a cidade. Ah, pegou 4, vai para o level 4. Pegou 5, vai para o level 5. Você só vai gastar o crescimento para melhorar o povoado principal. E o crescimento é compartilhado na província, tanto entre o povoado pequeno quanto o povoado grande. Então, você tem que analisar bem qual você quer melhorar primeiro aqui. Beleza? Acho que agora... Foi tudo. Ah, não, faltou uma coisa só. Só uma coisa. Acho que faltou só uma coisa. Embora minha câmera esteja na frente aqui, no topo do painel da área de pesquisa, você vai ter um negócio chamado taxa de pesquisa. A taxa de pesquisa, a porcentagem que estiver ali, ela determina o quão rápido você pesquisa as coisas que estão aqui na árvore de pesquisa. Então, por exemplo, a minha atualmente está 135%. O normal é 100%. Então, vamos supor que em 100% você gaste aqui 6 turnos. De alguma forma, fazendo várias construções, bônus e afins, você vai conseguir atingir 200%. Então, você vai pesquisar duas vezes mais rápido. Ao invés de 6 turnos, vai demorar 3 turnos para pesquisar. Beleza? E acho que agora cobrimos tudo e podemos seguir. Qualquer coisa mais que tenha ficado de dúvida, a gente está aí para explicar. Mas, acho que vou até mostrar isso realmente cortado depois, porque, meu, eu expliquei o jogo inteiro. E aí E aí E aí E aí E aí